O que é isso? 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 Então, eu vou colocar aqui em cima do vídeo, então eu vou colocar aqui em cima do vídeo. é uma eu 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 E aí software development me bhi hum bohi com carinho em dono acho que de que de que de software process management me kia carna software process management me aapne user com menu dixana options dênei requirement engineering design implementation testing and maintenance if user give right input then your program will say valid input in all other cases it will say invalid input aqui é tu ya pe que hooga process management select ho ta hai to pher kya ho que user kui e choices dikhayenge que aap in choices me se kuch input karei as the requirement engineering designing implementation testing and maintenance user nne in given choices me he sehi kuch option select kiya to print ho jana chaiye valid choice valid input nahi to iske alawah koi bhi or case ho to print ho invalid input or yehi kama yehi same kama jam software process management ke course me karei yehi same kama agile software development ke course me bhi karei ge phil hamaro paas next course is psychology psychology me kya hooga i will just print a line presenting yourself as end user and criticizing your own user psychology ka course select kata hai to psychology ke course me kya ho uske paas e client print ho ke aap apne aapko present karei who you are matlab aapko thoda sa describe karei aur apne aapko criticize karei kiki kem yeh bala task perform heo ga last course hamaro paas advanced programming advanced programming user ko ii option dikhae ga 100 200 300 400 user nne 100 select kiya hai toh print karei object oriented programming user 200 print karei so print hoja data structures user 300 input dhe dhe kya print karei design background or user 500 dhe toh it has to print programming with new paradigm else print no other courses are offered right now ish scenario basically ho kya rha kya hame sbse pahle toh course select karei hame woh courses karen game theory agile software development software process management psychology and advanced programming once hum nne course select karei different tasks karei user game theory select kya toh yye task perform hono chahiye agar user agile software development perform select kya toh same task kya software process management no user psychology kya course enter kya kya print ho jaya yye wala task perform ho jaya user advanced programming select kya kya toh yye wala task perform ho jaya like usko 4 options diyo on 4 options print ho jaya statements ap karna kya hai nice note given again no kya kya hi note kya you kya you can take characters as code for courses jenic i u just you perform our exactly que você pode dizer que você pode usar como a pessoa. As characters. Se ler um game theory, por exemplo, ele tem que fazer parte dos G e g. Se ler um software development, Ns for Agile software development etc. Mas, isso deve ser insensitive. Se ler um caso insensitive, que ele tem que executar o mesmo coisa para G e g. Então também poderáir português para o uso de que você esteja ou tanto tivermos wordilwords para usar alisco de que o uso de crédito ou mesmo 뜻inho Captain Alcambra ele te conocerá As positivo O caso com tillos os experts E aí Então, vamos lá. o o o o o o o o E aí, vamos lá, vamos lá. Se inscreva no canal. 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 You can press capital D or D for advanced programming. Se inscreva no canal. So, 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 So, Se inscreva no canal. 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 para o caso completo o o aqui o 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